Um agilista, ele passa por uma carreira, como qualquer profissional. Então, a gente tem alguns papéis onde uma pessoa entra no mercado sem experiência nenhuma, inclusive, só conhecendo metodologias ágeis. Eu vejo que o mercado está dando oportunidade para esses profissionais. Então, o profissional, ele entra ali como um Scrum Master ou Agile Master, trabalhando com uma equipe de até 10 pessoas. E o dia a dia dela é basicamente o que um Scrum Master faz. Olhar para o processo, remover impedimentos, ajudar nas cerimônias, que são as reuniões ali do framework, se estiver utilizando o Kanban. Mas é estar ali no dia a dia perto de um time com até 10 pessoas. Esse profissional, quando entra no mercado, segundo a Glassdoor, que é a nossa referência, onde as pessoas postam anonimamente o salário delas e o cargo que elas estão trabalhando, então vocês encontram lá salário médio de R$4.000, R$5.000 por mês, para quem está começando, mas tudo vai depender de qual é a tua experiência anterior. Porque é diferente um Scrum Master, que ele nunca trabalhou em empresa nenhuma, para um Scrum Master que tem 10 anos de experiência com liderança de equipes. Então, é um profissional que já tem mais experiência, mesmo que não seja na área de metodologias ágeis. Depois disso, a gente tem outros cargos também, que os nomes variam bastante, mas vocês podem encontrar como Edu Coach. O Edu Coach é um profissional que ele já tem uma responsabilidade maior que um Scrum Master e ele está trabalhando aí em torno de 5 equipes. Então, a gente está falando de 50 pessoas abaixo desse Edu Coach, tem os Scrum Masters, um Scrum Master por equipe. E aí sim, o salário desse profissional está em torno aí de R$10.000 a R$12.000 por mês, como o CLT. E acima disso, a gente ainda tem um nível de complexidade maior, mais estratégico, que a gente chama de Enterprise Edu Coach, que daí é um profissional com mais experiência, já foi Edu Coach. E aí, eu digo que o céu é o limite, mas a gente encontra, principalmente no PJ, na pessoa jurídica, salários entre R$15.000 a R$30.000 por mês. E aí, eu digo que o preço...